Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, cara, agora vamos lá para Demonstar, essa é a antepenúltima fase, olha lá, essa é a parte onde é para colocar a senha do negócio, mas eu já sei a senha, eu caguei, o que, quem é você, ok, vamos lá, para quem é essa conversa toda, só para matar um coelho, um alcança, Ok, é, eu vou pegar isso aqui, só para, olha lá, eu já sabia a senha, não vou pegar para cá, vou sair, marretando geral, quero nem saber, Espera, ali embaixo tem alguma coisa? Tem nada, achei que aquela estátua ia virar um carro do lado, pô caramba, opa, Cara, eu só estou pegando o Mithril com ele, que doideira, acho que é as 10 últimas vezes que eu consegui algum itemzinho assim, decidi, ah, Orihal, com o Mithril, Tarquimedra, tipo, a grande maioria foi tudo Mithril, e eu acho que os últimos 5 ou 6 foram Mithril, Ah lá, escrota, eu vou mais rápido que eu, estou volando gerar aqui um soco, Pô, essa fase, já repeti algumas vezes na minha vida, atualmente já tem o instinto já, bem, programado de onde é que estão os desgraçados, onde vai surgir desgraçado novo, quem é de pedra, quem é de verdade, acho que eu estou precisando de mais destreza, opa, upei, é, não apenas upei, como tinha outros levels aqui já prontos para serem upados, e aqui, cara, eu vou botar, só aqui de destreza e resta de força, bora, achei que ia vir alguém aqui na minha frente, cara, como eu vou para cima dessa galera agrupada, tapa o terror, sai, 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 moleque, estava dormindo, 25 cada porrada e tipo, muito rápido, que isso, nem mole, não, mas esses bichos são muito fortes, vamos lá, consegui, vou equipar meu capacetinho de volta, vou te falar, esse capacete aqui, ele é só maravilha, que eu uso ele há muito tempo, eu, eu fiz ele na verdade, eu usei umas paradas que eu tinha e taquei, sei lá, seis mil reais e aí saiu eu e falei, ah tá, eu vou usar ele, tipo, ele era muito bom, ele estava assim muito à frente das coisas que eu estava usando no momento, tanto que tipo, até agora ele ainda é um bom capacete, Ai Mithril de novo. Ai Mithril de novo. E aí E aí Tup, 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 tup Um, dois Ok, long spear 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 Só pra pensar na Britney, né Britney, bitch Ai, tomadinho, capeta Pô, dá abraçado uma galinha Bora Agora, essa parte aqui Ó A parte que tem chance de me dar alguma das chaves Mas, pô, sinceramente, nesse Nesse seio, eu não vou nem focar muito em fazer Porque, pô, em todos os outros Eu, tipo Dei bastante bola em conseguir As chaves pra habilitar Eu nem sei se é nesse ou se é no outro Mas, enfim Alguma das dungeons tem os negócios As chaves que você É, tá vendo esse soul Em cima aí da tela Isso aí ele Tem uma paradinha que você pode equipar em você Que isso aí vai carregando Aí você Usa como se fosse um especial Só que tipo Pô, sinceramente, até agora Além de demorar muito pra ser utilizado O tempo, né Pra fazer todas as paradas Pô, é bem demorado A animação, né Do golpe É muito longa e para tudo É Sei lá Ele Porque Eu não sinto que ele dá tanto dano Quanto eu dou dano Sabe Ah, eu vou Usar dois aqui Também vou Tentar ver esse daqui Que aí Que aí Eu já fico Minha vida mais na moralzinha Libero espaço É Na minha bag, né Pra mais drop Tem Caraca Descidinho Tem mais nada não? Tem nada Ah Talvez tenha algum canto, né Mas Pelo visto Não Não ali Bora, bora, bora Ah, aqui não tem nada não Só tem Tem coisa que tem coisa Tem até, né É porque tem um negócio que é Ah, eu nem sei muito bem como resolver Eu sempre tenho preguiça de pesquisar sobre E essas coisas geralmente dão Dão mais trabalhos do que recompensas em si E também Mesmo que dê conversas boas Aí eu acho que Perde o ritmo do jogo Vamos À, eu acho que Pode ter Fazer Enfim Não Pronto Fala Pronto Pela Vamos Pronto 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 E aí eu tô com a bag bem cheia é melhor levar bastante dano antes de achar o próximo item Opa aqui é um lugar que vai ser bom porque eu posso morrer para ele e não vai dar em nada aí eu já vou volto na lojinha e vou até acelerar para aí matei matei valeu Opa isso aqui vai ser bom em porque no próximo a próxima dungeon é do fogo eu devo usar ela a não ser que eu consegui uma melhor que seja um golpe de arma que realmente ajuda muito a coisa Opa faltou uma coisa Ah e quando eu disse que eu tava cheio de gifes olha só 1,2,3,4,5,6,7 Tá agora eu posso sair da porrada comigo mesmo de boa Bora E aí ele é forte eu sou forte seu nossa não tava esperando por isso Opa 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 Morro pra caramba e depois faço sem levadão Mas eu entendi a esquiva dele, tem que estar tipo Me movendo no último momento Hum, essa parte de vários Demões Ah, ali que fica pra usar a chave e conseguir O itemzinho Mas pô, tem que juntar 3 chaves E olha só, fiz isso, passei a fase inteira Não consegui nenhuma, às vezes não consigo Uma na primeira Mas Essa chave já tem possibilidade de vir Com esses satãs aqui Além disso também Nas caixas cinzas E nesses gárgulas Tô na cara de enfrentar a chefona Aqui Vou Voltar Ai Ai Tô com isso aqui Não é bem? Só pra Só pra desencargo de consciência Acabou que essa fase ficou bem rápida Não, passei ela correndo Um abraço Bora Ah, o que? Você conseguiu até o final Essa batalha Essa batalha dela é meio chata Por que? Aqui Eu tenho que ficar ligado no timing E depois disso Eu tenho que ficar esperando Ela dar toda essa volta Que aí ela vai passar por aqui Aqui Atacando coisa Aí depois ela vai Dar a volta lá longe de novo Aí ela vem pra cá Opa Tem que ter muito cuidado Pra ela não te pegar Aí eu acho que ela fica alternando Na próxima vez que ela vem aqui Ela vai parar no meio E soltar um correio de perna É isso também Já? Nossa, eu tô muito forte Dois quatrocentos de xp E um caixotinho Bora meu rei Manda o papo Prontinho Prontinho É, acabou que né Eu fui no final da... Perto no final da fase Eu já desvendei tudo Que tinha pra desvendar Vi que não tinha Não tinha muita coisa útil pra mim E consegui um único Dois itens na real E os dois também não servem muita coisa pra mim não Eu vou agora olhar Ah Ai não liberou nada pra venda novo também Opa Opa Porra Negócio de quatorze mil pra ser igual ao negócio que eu tenho Os dois são Que estranho Tá Então É isso aí No próximo episódio Eu vou tá Lá pra frente da porta Vamos guardar as paradas E pra frente pra mim despedir No próximo episódio eu vou tá fazendo a fase do vulcão Que é a... A penúltima fase Então até o próximo episódio É nóis